Papai realmente Tenia três mulheres Três mulheres A parte de minha mãe O que diz nesta carta? O que diz aí? O que é isso? Eu não me havia fijado Su traje de ele Eu não me havia fijado Su traje de ele O que diz aí? Mami Havia um documento Dentro daquela... Era tipo... Sabes? Era uma bolsita E dentro havia papéis Donde havia dois documentos E eu não sei como Minha mãe não havia visto isso Eu não entendo como... Minha mãe dizia Não, eu... Su traje estava aí Estava aí E, ademais, eu nunca lavo seus trajes Ele mandava lavar seus trajes Eu nunca havia visto isso de aí Ademais, uma vez há anos de seus trajes Eu não havia visto isso de aí E uma dessas... Desse... Desse paletão Desse traje Estava ali Dois documentos De dois meninas Ou seja, dois mulheres Ou seja, dois mulheres Ou seja, dois mulheres Ou seja, dois mulheres Niños, não? E para minha surpresa Em os nomes Estava ali Se estava ali O apellido de meu papá Ou seja, que... Ou seja, que realmente Há andado mal Ou seja, que realmente Há andado mal Há sido essas coisas Isadas Desculpame, Lucrecia Desculpame, amor Perdoname Eu nunca te vou a perdonar Eu nunca te vou a perdonar Nunca te vou a perdonar Contame Contame Bueno, para mim também foi difícil E eu também comecei A poder escutar O que meu papá dizia E isso me ha autorizado Me ha deixado frustrado E triste Papá contou que Já Unos seis meses depois Seguiu andando com outras mulheres Seguiu andando com outras mulheres mais Que te passa, que te passa Que te passa, homem? casa se lo alquilava, se lo pagava a sua alquiler de elas, casas hechas ou alquiladas em nome dessas mulheres, mas era o pai, que dava o depósito, mas mami, acaso nunca te has dado cuenta dos valores, eu confiava 100% em teu pai, a vezes ele me dizia, tenho que comprar aqui uma aliança, tenho que fazer arreglar o caso, me ha costado tanto, talvez aí me habrá sacado, eu não sei, tanta plata habrá echado a perder este homem, para estar andando com essas cochinas, ai no, 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 eu he visto a cara de depresión, a cara de tristeza que mamá ha puesto, papá que era um homem tão carinhoso, pero mami, nunca te has dado cuenta nada, nunca has sospechado de nada, nunca, nunca te has sospechado de nada, ele sempre era muito bom, ele sempre era muito amável, teu pai sempre foi muito econômico, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei de como tu papá se transformou em o que ele é agora, eu, 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 eu não sei, eu, eu não entendo, não, mamá não entendia que era o que estava acontecendo, e a verdade é que eu também, papá começou a falar, começou a falar, começou a contar tudo o que ele fazia, perdoa-me amor, Lucrecia, perdoa-me, tu és minha família, tu és minha vida, eu sem ti não sei nada, meu amor, perdoa-me por favor, não me deixes, Lucrecia, 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 mamá se quedou em um silencio, por isso viajabas cada ano a La Paz e solito te querias ir a La Paz, por isso te querias ir solito a La Paz, sim, mamá, era, 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 era ali de, de, de Santa Cruz, ali de a parte de Quijas era, era, era mi mamá, papá, ele era entre la frontera de La Paz con Cochabamba, e sempre que mi papá Iba até La Paz Ele disse Eu não mais vou ir porque o frio te vai fazer mal E, ademais, eu só estou indo lá Para afinar instrumentos Para fazer não sei que coisa Estou indo lá só para comprar Alguns instrumentos O meu papai era muito fascinado Às vezes Em esses adornos, sabe? De Bolívia Aquelas zampoinhas de adorno Guitarras de adorno Era muito fascinado com essas coisas Ele sempre ia lá para poder Llevar a casa e deixar de adorno na casa Ele sempre gostava dessas coisas Os carcas, essas coisas Ele encantava a música folclórica E não somente isso Às vezes meu papai vendia instrumentos também Ele vendia também E vendia aqui em São Paulo Era um dolor de cabeça Não pode ser Não pode ser Eu não creio O que já está acontecendo Mas o papai vivia dizendo isso Mamãe disse Tu me has andado assim Toda esta vida Tu has feito todas essas sonseras Durante todo este tempo Nunca has tenido Um pouco de compasão Hacia a tua família Hacia a tua esposa E onde está o desespero Hacia a tua filha Hacia a tua filha Dime Donde está o desespero Porqueria 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 Eram as palavras que papai usava Que mamã usava Para definir a papai Papai seguiu contando Papai seguiu contando Papai seguiu contando Si Eu não queria que vaiás a La Paz comigo Porque eu ia à casa De essas mulheres Eu 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 ia encontrar com elas Incluso o papai Se havia ido a apresentar A casa dessas senhoras Sabes? Como se fosse Um herno mesmo Iba à casa dessas mulheres De suas mamãs De seus papás Eu estou aqui conhecendo a tua filha Nós vamos juntar Eu tenho meu negócio em Brasília Acima dessas casas E eu não sei Em que meu papai pensava Mas se um homem Que era tão bom Como meu papai Podia cair Em as trampas Desta vida Em as trampas Del adulterio Quanto mais Os outros homens Papai começou a contar Perdona-me, filha Perdona-me, filha Perdona-me Lucrecia Lucrecia Perdona-me, Lucrecia Perdona-me, filha Perdona-me Perdona-me Por isso estou com esta Enfermedade Por isso estou com esta Enfermedade Por isso estou com esta Enfermedade Eu acho que Deus Eu acho que Deus me está castigando De consequência De consequência É isso Mamã Mamã quedou mal Mamã quedou Osorizada Com tudo isto Mamã não Aguantava Aquilo Mamã Dijo Eu não aguanto Esta coisa Eu não aguanto Isto E o papai Todavia começou A contar Más coisas Sabes Cosas que nós Nunca havíamos imaginado E eu nunca Havia imaginado Nunca havia imaginado E assim São coisas Que me podem pensar Sabes Cosas que Não é possível Não é possível Mas era assim Era dessa maneira Era dessa forma Não sabíamos O que fazer Não sabíamos O que dizer Não Não sabíamos Tu papai Tudo isso Me ha feito Que se muera Eu não lhe vou cuidar Eu fiz tudo por ele Eu fiz minha vida Por ele Eu fiz tudo por ele Mais de 30 anos Para nada Para nada Porqueria Mentiroso Mentiroso Espero que pagues Espero que pagues Calma mãe Não lores assim Mamita Não lores assim Mamita Não estes assim É que eu odio É que eu odio Não tenho sabias Não tenho sabias É que tu papai Não tenho sabias Sim Foi algo Muito triste E eu também Quede com Xabia Com odio Mas De certa maneira Todavia era 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 meu papai As coisas Começaram A piorar Porque papai E seus dolores Em seu corpo Os dolores Que ele sentia Por causa De esse Câncer De próstata Quem Quem teve Quem teve Isso de aí Sabe como é É algo Difícil É algo Difícil Não vai conseguir Estar bem É algo Difícil Quem teve Isso de aí Sabe que Dua muito Papai Começou A gritar Me duele Lucrecia Por favor Lucrecia 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 Mamã Não queria Atender Mamã Não queria Cocinar Que se Haga Que se Vire Que seus Irmanos Vengan Mami O papai Necesita De tua Ayuda Ahorita Vos Hacêselo Se Queres Eu Não quero Saber De Eu Não quero Saber De Eu Não quero Saber De Nada Eu Não quero Saber De Nade Lucrecia Mamã Que Botame No Hospital Aí Me Vou A morir É que Me duele Lucrecia Botame No Hospital Dile A tus Mujeres Que te Boten Pues Dile A tus Mujeres Que te Lleven Allá No Tienes Tus Mujeres No Tienes Tus Mujeres Que Elas Te Dejen Allá Lucrecia Por favor Dejame Del Hospital Me Duele Me Está Doliendo Lucrecia Perdóname Dejame Allí E Si Es Que Vivo Nunca Más Te Prometo Me Duele A Lucrecia Esas Eran Las Palabras Que Papá Dicía Papá Dicía Eso Por favor Llévenme Al hospital Incluso Mi mamá Me ha Dicho A mí Llévalo Al hospital A tu Papá Pero Mami Yo no Puedo Llevar Yo Yo No sé Yo Yo no Sé De nada Yo no Quiero Quiero Saber De Nada Yo No Quiero Saber De Nada No Quiero Saber De Nada No Quiero Saber De Nada No Quiero Saber De Nadie Mamá Era 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 Mi marido No Es Mas Nunca Sido Era todo Un fingimiento Toda Una Hipocrisia Era Toda Una Mentira Una Mentira De Primera Una Mentira Un Mentiroso De Primera Él No Es Mi marido Cosa Ninguna Él No Es Mi marido No Él No Es Mi marido Me Engañó Antes Que Nos Casemos Me Engañó Cuando Estábamos Casados Yo No Quiero Mas Saber De Lleven Se Lo A Su Hermano Lleven Se Lo A Su Hermano Ahora Mismo Pero Lucrecia Como Vas A Hacer Eso Nadie Quería Ninguno De Mis Tios Quería Incluso Yo Fui Hablar Con Mis Tios Este Tio Tio Bernardo Será Que Pueden Ir A Ver A Mi Papá Mi Papá Está Mal Me Pueden Ayudar A Llevar A Mi Papá Al Hospital Es Que Hay Que Explicar Al Médico Y Como Yo Tio Por Favor Ahí Es Que Es Que Tengo Trabajo Es Que Tengo Que Entregar Servicio Pucha Justo Hoy Día Tengo Que Es Que Tengo Que Llevar Servicio A Oficinas Pucha Hijita Vas Disculpar Ningún Tio Me Ha A Ningún Tio Se Ha Preocupado Ningún Tio Ha Venido A Ver A Mi Papá Es Que No Tenemos Tiempo Es Que Hijita Tiempo Falta Pues Pero Le Le Vole Le Vole Vole Tu Papá Después Tienes Que Llevar Tu Papá Después Así Me Decían Mamá Se Trancó En El Cuarto No Quería Comer No Quería Hacer Nada Nada Mamá Estaba Deprimida Frustrada Y Lleno De Dolor Sim Mamãe estava com muito dolor Mamãe estava muito triste Mamãe estava muito mal Por que me aceitou isso? Eu só levava comida para meu papá E o papá me disse Hijita, ao hospital, hijita Já não aguanto de dolor, hija Já não aguanto, hijita Lévame nomás, aí me vou morir, hijita Me vais perdonar, já Eu te he falado, hijita Me vais perdonar, hijita Ou vais fazer o que eu fiz Já, hijita Vais cuidar de tua mamãe Hijita, de tus irmãos Vais cuidar Eu fiz o meu papá Como mamãe não queria cuidá-lo Eu tinha que Baixá-lo A meu papá E toda vez que eu tratava de curá-lo Ele não queria Não, não, não Não me vais ver Eu não Eu não quero que me veas Não, eu não Não, não Não, não, não quero Ai, papá Mas foi assim que eu tratava Por menos de cuidar a meu papá Até que Quatro meses depois que papá nos contou O que ele havia feito Ou o que ele era Papá faleceu Papá morreu O cáncer Na próstata O matou E Em o entejo de papá Mamã não foi E Minhas tíos Se incomodaram muito Como não vai ir? Ela tem que estar Em o entejo Ela tem que ir ao velório Papá não quis aparecer no velório Papá não quis estar lá Papá não quis saber Mamã não quis saber Mamã não quis ir E eu estive no velório Eu estive no entejo E eu não conseguia creer Que um homem como aquele Podia Há feito tudo o que ele fez Não Não conseguia creer Em o cementerio Em a tumba Eu dizia Por que papá? Por que has feito isso papá? Acaso te faltou o carinho da mamã? A mamã era tão bonita Sempre foi tão bonita Que te ha faltado? Por que has engaçado a mamã? Por que has feito isso papá? Sim Eu melhorava assim Em seu cajão Em seu cajão Mamã chegou a dizer-me a mim Eu acho que Tu papá se deve ir ao inferno Porque ele não merece o perdão Mãã, não fales assim E já basta Mãã, não fales dessa maneira Mamã É que eu não soporto O que ele me fez E seus irmãos ainda A apoiam a ele E seus irmãos ainda A apoiam a ele Foi as coisas peores Porque foi depois que meu papá foi entesado Que os tíos vinieron a casa para falar com minha mamã Este... Não te vas poner assim E... Puxa Lucrecia Tus filhos têm que cuidar E ademais Este... La... La Zolanda Não vai querer fazer nada Zolanda? Como assim as Zolanda? La... Como assim as Zolanda? Não, este... Nada Olvídate Como assim as Zolanda? O sea que Ustedes sabiam Como sabes o nome? Se eu nunca te disse o nome De essas mulheres Como? Como sabes o nome? Ustedes sabiam Todos os tíos Sabiam que papá andava mal Pero nunca Nunca disseram nada Nunca contaram nada Ustedes são cúmplices Cúmplices são vocês Desgraciados Cúmplices são vocês Ustedes são uma decepção Não dá pra confiar em ninguém hoje em dia Em ninguém Salgan de minha casa Os tíos sabiam Só mamã E eu e meus irmãos Não sabíamos quem era papá Por essa razão eu sou assim Esta é uma das primeiras decepções Que eu he vivido E é por isso Que eu não confio em ninguém Has escutado O capítulo 2 De la história Decepciones Mañana O capítulo 3 E o capítulo 4 E o capítulo 4 E o capítulo 5 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 Legenda Adriana Zanotto